Música Os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas aqui em Alagoas e os dependentes químicos que concluíram o tratamento na rede Acolhe passam a contar agora com cerca de 2 mil vagas em cursos profissionalizantes voltados para a área industrial. A oferta dos cursos foi discutida na última sexta-feira durante uma reunião entre representantes da Secretaria de Estado de Prevenção à Violência e à diretoria do SENAI, que celebra um novo contrato para a execução do serviço. O SENAI é a quinta maior instituição de ensino profissionalizante do mundo e a maior da América Latina. O público atendido pelo Estado deve ter acesso a uma série de cursos profissionalizantes em diversas áreas tecnológicas com aulas ministradas por professores capacitados. Música 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 Música